Ah como eu te amo, vamos, libera e expresse a sua adoração Se inscreva no canal Se inscreva no canal As muitas gerações rendidas em louvor Cantando ao Cordeiro uma canção Os que em ti se foram e os que iam de crer Cantando ao Cordeiro uma canção Que canção é essa? Diga teu nome Teu nome é o mais alto Teu nome é sobre todo Os tronos e domínios, governos e poderes Teu nome é sobre todos E os anjos clamam Cantando Santo 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 Aleluia Levante as suas mãos, diga Quem foi perdoado? Quem foi perdoado? Cante 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 ao Cordeiro uma canção Aquele que é livre e leva o seu nome Cante ao Cante ao Cante Cante ao Cante Cante ao Cordeiro uma canção Então cante e cantaremos Cantaremos para sempre Amém E os anjos clamam E os anjos clamam Toda criação Santo Exaltado És Santo Santo Para sempre Coloca a mão no seu peito agora E diga ao teu povo Que o teu povo Canta Sim ao rei dos ex Santo Exaltado És Toda a igreja Toda a igreja Joga as suas mãos pra cima Enche o seu pulmão de ar E grita isso agora Teu nome é o mais alto Teu nome Ei Ei Sei teu nome Sei teu nome Está sobre todo o nome Ei Os E Poderes Teu nome É sobre Dá pra ser melhor Diga isso Teu nome Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior Teu nome é sobre todos Os tronos e governos e poderes Teu nome é sobre todos E os anjos clãs Cantando Santo, exaltado és Santo, santo pra sempre Declare isso agora em alta voz E o teu povo, e o teu povo canta Senhor, rei dos eis Santo 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 Tu sempre serás Tu sempre serás Santo 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 pra sempre Santo pra sempre Não há outro Deus igual a ti Santo pra sempre Santo pra sempre Santo pra sempre Santo pra sempre Santo pra sempre